Bem, pra mim, a maior surpresa da Gamescom, o evento que nós tivemos ontem à abertura, sem sombra de dúvidas, foi Where Wings Meet, que é um jogo chinês e que eu já cansei de falar aqui no canal, né, os jogos chineses que estão em projetos aí, são jogos que, vendo os trailers, são jogos muito promissores, a gente tem o Black Mythic Wukong, esse jogo apareceu agora, o mercado coreano também tem produzido jogos muito interessantes, e eu vejo que será um mercado em muita ascensão no futuro. E mais um jogo chinês veio pra impressionar, e não só pela sua gameplay, só pelo seu combate, que também eu achei muito fenomenal, mas também qual é a proposta do jogo que me comprou bastante, né, vamos ver se no futuro isso tudo vai se realizar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho e falar mais desse jogo, que é o Where Wings Meet, que é um jogo chinês muito interessante que foi revelado ontem no evento. Pessoal, em parceria aqui com o Hype Games, nós fomos convidados pro programa Hypados, onde eu me tornei embaixador, e nós temos uma página lá com as melhores seleções e descontos pra você. Agora estamos tendo uma novidade, em parceria com a Microsoft, de vendas, seja de jogos da Microsoft, como compra de crédito nos jogos da Microsoft. Então você pode comprar créditos como, por exemplo, no Halo Infinity, ou no Sea of Thieves, você pode comprar pra você, você pode comprar de presente pra um amigo, você pode comprar no Pix, boleto, parcelar, se você quiser. E se há algo que está acontecendo só no Hype Games, é a única loja do Brasil que está fazendo isso, beleza? A compra vocês sabem que é segura, é rápida a entrega, eu vou deixar o link aí na descrição, pra vocês conferirem lá a nossa seleção, na nossa página. E vambora pro vídeo. O jogo, né, a gente consegue ver que ele é um jogo de mundo aberto, com uma boa facilidade de exploração, como o seu personagem poder escalar as coisas, pular, e tem muito daquela exploração vertical, ou aquelas coreografias chinesas, sabe aqueles filmes de Kung Fu chineses que os caras vão, tipo, andando no ar e os caras ficam lá no alto? Uma pegada dessa, você consegue ver, em diversos momentos, o personagem pula, ele corre pelas águas, né, enfim, é um jogo que parece que dá muita liberdade pro jogador de gameplay, né? O jogo ali tem um combate, que é um combate hack and slash, onde a princípio teremos diversas abordagens, a gente vai falar sobre isso depois. Então a gente vai encontrar inimigos, a gente pode usar combate ali com as espadas, ou um combate estilo mais Kung Fu, né, que é um combate bem arte marcial mesmo, que você desarma os inimigos. Você pode até pegar armas, desarmar, pegar a arma dele e usar magias, inclusive magias existem no jogo. Você pode selecionar vários objetos que tem pelo cenário mesmo e usar uma espécie de telepatia pra atrair esse objeto, esses objetos podem ser usados pra enfrentar inimigos, inclusive. Tá, você tem diversas habilidades, a habilidade você pode, por exemplo, paralisar o inimigo e dar vários ataques ali. É um jogo que, tipo, na movimentação, no combate ali, no mundo aberto, ele parece estar muito interessante, ele parece estar bem divertido. E isso daí já chamou atenção bastante. A ambientação do jogo passa numa época bem antiga ali das dinastias chinesas, parece que a gente vai ter que escolher lados ali desses reinos, tá? Muita gente tá comparando ele com o Ghost of Tsushima e eu acredito que lembra mais pela época do jogo, né, se passam em épocas que eu acredito que são eras parecidas ali. E a gente tem um pouco de semelhança, de certa forma, né, da China com o Japão. Então, dá pra remeter realmente, mas ele não é um jogo focado em samurais ou em combate de espada, como é o Ghost of Tsushima. E sim num combate muito mais livre, né, que envolve também combate de armas, mas também envolve ali o Kung Fu, aquele golpe todo, usando apenas as palmas das suas mãos. Bare hands. Então, ele tem toda esta pegada aí, né. Uma coisa que a gente observa também são diversos cenários diferentes, bonitos, né, bem feitos esses cenários. Desde cidade, que a gente pode andar e coletar informações ali, ajudando pessoas na cidade em troca de informações. Tem um momento que ele chega ali perto de uma casa, ele bate na janela ali, tipo, na maciota, pega uma informaçãozinha ali com uma senhorinha que tá ali, né. Ela coloca essa informação nas mãos dele, ele completa mais ou menos duas coisas de informação que ele chega a coletar, às vezes pra alguma quest ou pra algo do tipo. Então, é um jogo que tem muito ali, é, você lidar com NPCs enquanto você explora, enquanto você tem um combate que parece ser muito divertido. Então, esse jogo, no geral, ele chama muita atenção. Mas, o que é legal também é o que foi falado depois da Gamescom e foi explicado um pouco mais sobre o objetivo do jogo e o que que esse jogo quer ser quando ele sair. E isso é muito importante e é algo que me chamou muito a atenção porque é algo que eu gosto muito dos jogos. E isso aumentou mais ainda a minha vontade de querer jogar esse jogo sem ser apenas por ver o trailer, sim pela proposta dele. Então, numa entrevista lá com a IGN, eles falaram que eles são um jogo que foi feito com um alto nível de liberdade em mente. Então, o jogo vai ter uma alta liberdade, eu gosto muito disso. E falou que isso vai incluir um sistema de classes, jovens, muito robusto, que permite o jogador se especializar em várias identidades e ocupações. Então, cara, isso daí me pegou muito. Eu amo essas paradas que eu tenho muito caminho, muito classe pra escolher. Nossa, às vezes eu fico horas pesquisando a classe, combos de classe do que jogando. Eu me divirto muito fazendo isso, enfim. Então, ele fala que, por exemplo, você pode ficar doente por causa de algumas mudanças ambientais, alguns ambientes que você explora. E também você pode se tornar meio que médico. Então, é um dos jobs do jogo. Então, você pode aprender habilidades marciais e se tornar um doutor, por exemplo. E você pode não só se curar das coisas que vão acontecendo, mas também como você pode curar outros NPCs e também outros jogadores online. Vale lembrar que esse sistema de online não é de um MMO, pelo que tudo indica. Mas a gente vai ter elementos de sistema online também no jogo. Ele fala que essa é só uma das opções, você ser médico. Então, ele dá outro exemplo. Você pode se tornar um orador, por exemplo, que usa as suas palavras pra convencer NPCs a seguir o seu conselho. É basicamente a lábia do jogo que você pode fazer. Também você pode se tornar arquiteto e construir vários tipos de coisas, de construções, etc. Você pode se tornar um guarda-costas e proteger jogadores ou NPCs de inimigos, etc. Ou você pode até se tornar um barqueiro e levar os passageiros pra dar uma volta num barco, num navio, por exemplo. Então, eles falaram e eles frisaram que a liberdade do jogo é algo que eles querem fazer os jogadores sentirem. Também como você pegar as informações das NPCs, como eu falei. No caso, ele pega essa informação, rouba um item ali usando magia. Então, existem diversas formas, inclusive, que você pode se aproximar ali de resolver a sua quest. Aquele RPGzão que a gente tá muito acostumado, é algo que eu gosto demais. Por exemplo, né? Eu tenho um exemplo ali que eles usaram do trailer em que o jogador usa magia e pega aquela adaga. E aí ele corre porque ele roubou aquela adaga. Mas você pode ir ali até aquele NPC e comprar aquela adaga sem você precisar ser perseguido pelos inimigos. Então, cara, isso me comprou muito, tá? Essa ideia de liberdade é algo que eu amo nos RPGs. Então, a gente só precisa esperar que isso tudo seja bem executado, né? Porque em alguns momentos do trailer eu vi alguns lagzinhos, você sente que deu umas quedas de FPS. Então, a gente precisa ver se eles vão resolver e se eles vão conseguir manter muito bem esse sistema que eles estão propondo a manter. Mas, né? É um projeto muito ambicioso, muito interessante do meu ponto de vista. E que já tá na minha listinha de um dos jogos que eu mais quero jogar assim que lançar, tipo, no lançamento. Eu quero jogar essa bagaça, sabe? Então, esse jogo chamou muita atenção, né? Você consegue ver que tem muito mais coisas por trás apenas desse trailer interessante, um combate bonito que ele tem. Ele tem mais profundidade e elementos. Vale mencionar que não foi dado ainda corretamente as plataformas. Se você está previsto que é PC, a princípio o PC não sabe se vai ainda sair para as outras. Se sair, muito possivelmente, pela data ele deve sair para 2023 ou 2024. E vocês já sabem, né? Provavelmente os jogos desse ano, as chances de ser um Playstation 5, Xbox Series, são altas. Então, provavelmente PC e essas outras plataformas, talvez, tá? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Não esquece de deixar aquele seu like. Um beijo no popô. E tchau!